Tá lá é ele, Tornhawk Seu Madrugha Remix, uma aventura antofã de mitológica, vamos acompanhar aqui, bonitamente, um tanto quanto mais jovem ali, parecendo até o Ivo Holanda, e ele vem destemidamente no seu skate, fazendo manobras semi-radicais ali ó, absolutas. Vê que agora, o perigo leva a isso, são as carnes moídas do Madruga. Empurecido com coisas de segunda mão, Madruguenha. Isso é pura persicologia, menininho. Bob Burnquist e Tony Hawks que se cuidem, Madruguenha Rua. Bate de um lado com a bombódica, e do outro, certeza. A batida rancheira. Então tem tripa escorrida, né? Que bom! Vamos ver, outra vez. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Palavras sábias do mestre, ele fura ali o roxinho. Loteria! Então tem tripa escorrida, né? Que nostalgia! O melhor seriado de todos os tempos! Que gameplay antofucking mitológico vendo vocês! Bemba! 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 Muito bonito, se você é esse Madruguínha! Afinal, da tripa escorrida, né? Uma tripa escorrida, né? Uma tripa escorrida! Uma tripa seca! Vamos começar a se retorcer como um lagartixa com canha! Assim, assim, assim! Nossa! 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 Assim você me mata! Toma! Eita! Toma! Toma! Au! Toma! Dei um cotovelo de quitâneo, hein, pra aguentar esse espanco aí absurdo! Olha lá, seu Madruga arriscando o espaço urbano, não deixando nada! Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz! E o melhor, tá empinando o Pipa! Apesar que empinar a Pipa tem uma comotação ideal, laga laga laga! Ai!!! Ai meu Deus, ai não, ai ai ai!!! Ai meu Deus, ai não, ai ai ai!!! Nas ruas de Barcelona, ele ali também destilou toda sua sapiencia! Toma, qualquer um pode usar um pouquinho de Parsecologia! Esse gameplay foi montado e cedido gentilmente para o canal Zé Graça Games por Guitars and Swords. Clique no logo abaixo ali e confira o canal dele. É fantástico! E nesse mesmo pic, clique em mostrar a Catiu Baionese e inscreva-se no canal de games mais fantástico. Vamos ter a continuação de Minecraft. Basta você se inscrever que você vai ser o primeiro a receber. E também a jogatina mítica de Du, um jogo sangrento, semi-satânico e purulento. Confira também!